Todos já sabemos como cadastrar a nossa Telecena, preenchendo aqui com a canetinha, nosso nome, endereço, tudo belezinha, certinho, telefone e enviando no ponto de venda, correio, esotéricas, enfim, como cadastrar online no site da Telecena Eu vou mostrar pra vocês passo a passo Ao abrir sua Telecena na parte de dentro, já vai ter um QR Code, esse aqui ó Então basta posicionar a câmera do seu celular, se ele tiver leitor de QR Code, que você entrará diretamente no site Mas caso não tenha, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês aí Basta você clicar ou então pesquisar no Google Telecena Cadastro Olha só o meu leitor de QR Code, tá aqui, eu vou posicionar a minha câmera certo, olha, apareceu aqui Telecena.com, já tá Cliquei sobre, vai abrir a página de internet, onde vamos cadastrar a nossa Telecena Cadastro do título via QR Code, você fez a leitura da sua Telecena Para completar o cadastro do seu título, você precisa se logar Mas caso você não tenha o cadastro, basta realizar o seu cadastro e não sou cadastrado Ativá-lo e ler novamente o QR Code Então vamos colocar em OK Eu não tenho cadastro real, não tenho mesmo não Então vamos clicar aqui em fazer seu cadastro Cliquei aqui, dá um OK Então vamos lá, para fazer nosso cadastro, vamos colocar primeiramente o nome completo Depois, como gostaria de ser chamado, um apelido Profissão Masculino ou feminino Data de nascimento CPF Telefone principal Telefone alternativo Lembrando que seu telefone principal tem que estar funcionando Porque eles vão ligar para você em caso de prêmio Renda mensal E você é uma pessoa politicamente exposta OK? Beleza A próxima etapa seria os dados residenciais CEP Ao você colocar o seu CEP, já irá preencher aqui o endereço Normalmente, acontece isso Número complemento, bairro, cidade e o estado que você mora Agora aqui, para acesso ao site, você vai colocar o e-mail válido Tem que ser o e-mail que você tem acesso Porque caso você esqueça sua senha, você vai recuperar por ele Senha e confirme sua senha Declaração de informações Aqui temos Concorda com os termos Vamos marcar sim Concorda com a política Vamos marcar sim Autoriza o uso de dados Deseja receber a comunicação sobre a Telecina por meio de contatos cadastrados Vou marcar aqui E declaro ser verdadeiro os meus dados Feito isso, vou clicar em cadastrar Veja aí, coloquei em apelido apenas meu primeiro nome Então, gente, quando eu coloquei meu CPF aqui Apareceu o CPF já cadastrado Então eu já tinha login Não lembro qual data Acho que foi quando eu comprei um produto de equiti e cadastrei ele Então quer dizer que deve ter algum vínculo, né? Com certeza, não tinha pensado nisso Mas apareceu o CPF já cadastrado Então eu vou apenas retornar lá Mas caso você não tenha o cadastro É só você prosseguir aqui Clicando em cadastrar Após concluir tudo Vou tentar fazer login aqui agora Qualquer coisa Só ir em esqueci senha Faça o mesmo aí Caso você já tenha o cadastro Agora caso você concluir o cadastro agora É só colocar e-mail e senha Entrei aqui, vou atualizar o meu cadastro Vou marcar as opções E atualizar Beleza! Clique neste ícone aqui em cima da Telecena Agora você vai aqui em cima Nesses três tracinhos Desce Cadastrar Telecena E vamos colocar os campos em destaque Olha só Aqui tá mostrando onde vamos encontrar na Telecena Produto Série Número do título IDV Ok, ó Beleza! Vou clicar em próximo passo Agora vou digitar a última linha de dezenas Do quadro mais e menos pontos Vamos lá Que é este aqui, ó Deste quadrinho Os últimos Vamos confirmar Agora vamos responder Telecena Considerar esta resposta para todos os títulos Sim Responder Ok Título cadastrado com sucesso Atenção, guarde sua Telecena Para resgate e pagamento do prêmio É necessária a apresentação da Telecena original Ou seja Apenas quem tiver a Telecena Conseguirá pegar o prêmio Igual meus dados aparecendo aí no vídeo Então não vai adiantar nada A pessoa cadastrar ele Sendo que eu estou com a Telecena original comigo Agora vamos clicar aqui em cima Nesses três tracinhos Minhas Telecenas E aqui aparece a Telecena que cadastrei Agora com vocês Olha aqui Ano novo 2021 Uma Telecena Em 2017 eu cadastrei uma Olha só, nem estava recordando Apareceu aqui para mim também Então ela está disponível aqui No sistema E é só isso Agora é só acompanhar os sorteios Ou aguardar ser chamado Caso você ganhe Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E Bye, bye Tchau Tchau